Galera, estão no lugar aqui Isso aqui, meu filho E... Eu trouxe eles no lugar aqui, galera Que vocês tanto pediram nos comentários Não deu pra gravar quando nós estávamos Fala lá, o rapaz Você está com medo? Vamos embora Galera, eles estão com medo Medo, medo! Pensa nos cabos que estão com medo Daqui a pouco Vou gravar direitinho quando elas estão aqui Mas subiu no morro aqui bem alto Vamos rodar aqui E eles estão com medo Vamos montar rodar aqui Os pratos que vão entrar aí Dessa vez Estão borrados de medo aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Serguinho aqui Olha o lugarzinho que vocês tanto pediram nos comentários Diga o melhor do que Acabaste de medo Se eu soubesse que eu ia brincar Eu não quero nem saber Mas também não sei qual é O lugar desse lugar aqui Mas o pior é quem sabe Daqui a pouco eu vou perguntar pra Raquel Um dia esse lugar que nós estamos aqui Vamos entrar no beco ali daqui a pouco Que beco? Que beco? Que beco? Galera, é porque pra subir aqui em cima Vocês sabem como é que é Passa por um beco ou por outro Eu não queria nem saber como é que é esse beco É, né? Eu não quero nada Eu quero descer e ir embora Que? E o que é que tem? Fica tranquilo sem chamar suspeita Sem chamar suspeita Sem chamar suspeita E eu não quero chamar nenhum Ajo com uma moradora De boa, o lugar aqui é tranquilo Tranquilo Bora Galera, onde é que acontece a mina aqui? Não tá botando a rinha emboscada É não Olha pra baixo já tem O tempo foi muito aqui E os cabra tá com medo Medo de que, rapaz? Bora subindo, rapaz Vocês pedindo tanto? Deus abençoado, senhor Oi? Se escapar dessa nunca mais eu vou Bora, rapaz Subindo aqui, galera Vamos ver aqui onde é que nós vamos sair Bora, rapaz Bora, rapaz Bora, rapaz Onde que é esse beco? Bora, bora, rapaz Parece uma conversa de besteira Vamos ver aqui onde é que nós vamos sair Veio de tu não sabe onde é ali? Não Eu nunca andei aqui não, né? Não tô, não Vamos gravar aqui, galera Vamos gravar aqui, galera Vá lá Não Vai lá De boa Vagazinho, tranquilo Mas aqui é escuro, vamos voltar Bora, rapaz Cansa aí, viu? Que escuro Tu cansa o porquê, irmão? Tem dois de mais só, Marcos Passa porquê Passa, rapaz Vai Passa, rapaz Mas diga só uma coisa que ele tá gostando Tem que ter que ter que ter que ter que viver Tem que ter que ter que ir 3 cabra ali na frente Então, simbora enquanto tá cedo. Rapaz, galera, nós passamos por tanto lugar que é porque não dá pra gravar em todo lugar. Vocês sabem. Tá vendo aqui, ó. Toda a brutalidade... Toda a brutalidade do Brutinho ficou em casa. Como é que... Tá quietinho, tá aparecendo em casa. Bora, bora passar, bora cá. Eu vou te dar uma pizza, vem aqui, viu? Tu vai me dar uma pizza por quê? Por quê? Fala, ah, tá, não tem que ter medo não. Cadê o lado do Brutinho? Todinha que tu vem aí já é tudo que você é vergonha. Faz uma coisinha pro cara ser animado e outro dia você é vergonha. Ó, galera, nós estamos, ó. Tamo aqui. Só de boa. Pra nós ganhar um beijo e ir embora pra cá. Não, não, rapaz, é porque a galera pediu. E o que eles pediu, né? Tão chamando, tão chamando nós, bora. Mas tão gostando ou não tão? Fala a verdade, você tá curtindo? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Vamos mostrar muita coisa aqui ainda, galera. Vai deixando o like no vídeo aí, o comentário. Viemos no lugar hoje aqui, bacana. Tamo aproveitando o dia bem, né, Brutão? Hã? É porque não dá pra gravar. Aproveitando minha hostia é assim, cara. Todo mundo quer aqui. Não dá pra gravar tudo aqui, mas nós vamos gravar muita coisa ali. O pessoal já... Já falou com o Brutinho, daqui a pouco vai falar mais um pessoal ali com ele. Que pessoal? Bora, rapaz. Quem é o pessoal? Corre falar comigo, me diz logo. Não sei. Bora, rapaz, bora. Vamos passar ali, vamos passar num lugar aí. Vamos passar, vamos gravar muita coisa pra vocês aqui, viu? Vamos ver aqui onde é que nós vamos sair. O quê? Olha, meu Deus! Vai, rapaz. Não é por aí não, é por aqui. Por aí, ó. Vai. Armaria, meu Deus. Vai, vai, vai. Aqui nós vamos sair lá na frente, no beco. Entendeu? No beco? Vai, vai, vai. Sai em que beco? Sai em beco. Não, não, não. Pronto. Vocês querem ajuda? Passa, rapaz. Não, precisa não. Precisa não, não. Tamino, tamino. Vai, vai, vai. Deus vai guardar a mão. Deus vai guardar a mão. Ai, porra. Nossa, subindo aqui. Tem que tomar cuidado, senão vai cair. Tá pra gente estar nesse que ajuda. A mulher tá me puxando aqui. Acaba no teu pin de juiz, bicho. Teu juiz é fraco, viu? Bicho, é doido. Bota os outros pra bestar. Eu tô comendo uma banana pra fixar a minha cara. É o quê? Olha o gatinho aí, tá? Brinca com o gatinho. Não, não. Vamos embora, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vamos embora por quê, rapaz? Aproveita o dia. Aproveita o dia. Ó galera, a vista aqui, ó. Tá de ver até a praia lá na frente. Tá vendo, ó? Foi difícil chegar aqui, não foi, Raquel? Foi. Tu viu em subir? Não dá nem para subir, não. Difícil agora até para descer. É? É. É, ó. Mais difícil, mó de quê? Falei de P. Vai ficar assim. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. Galera, vocês têm que me dar, Raquel? Como é o meu nome aqui? The Maeson. Não, mas é esse lugar aqui, irmão? É o meu nome. Tá Maeson. Tá Maeson. Tá Maeson. Tá Maeson mesmo. Tá Maeson. Tá Maeson. Tá Maeson mesmo? Tá Maeson. Tá Maeson. Subimos aqui hoje, galera, né, sim. É não, rapaz. É não, rapaz, para de ser besta, rapaz. Aproveita, aqui é um lugar tranquilo, aqui é pros turistas mesmo virem, hein. Aqui é perto de turistas, né? Eu não sou motorista, pô. Cuidado, não vai cair aí. Ó, só de boa. Tamo curtindo bastante aqui. Olha, no dia que eles chegarem. No dia que eles chegarem lá, todo quebrado aí, foi naquele que dei meu aviso nessa peça aí. Bora, bora, rapaz. É bom que é puro, é bom que é puro na paz. Todo mundo, rapaz, ali é bom, é bom. Todo mundo, rapaz. Tamo descendo aqui agora, galera. Deixa eu falar baixo, guarda esse celular aqui. Guarda a festa, sei lá. Tá dando tudo certo. E papoca o dedo no like, fala lá, rapaz. Não fala um negócio desse, mano. Chama as rapazes dentro daquele casamento. Tem uma motagem, anda falando. Ah, mas curtiram o rolê? Que curtiram quem mora pra casa, só vão curtir quando tiver. Mas é quem pagou aí, não? É, tá dando trabalho. Tá. Mas foi bonito, eu achei bonito lá. Show? Bonito é a cavinha. Nós lá no Piauí, dentro da chapadinha. É, né? Cuidando de couro. Não cheguei com ninguém. Tá bacana. Bacana. Bacana, bacana. E aí, Brutinho. Brutinho. Vai pra cá. Como é que tá aí? Bora, rapaz. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Por que vocês estão falando nessa altura, galera? Não, não tem nada dessa menina. Não tem nada dessa menina. Não tem nada dessa menina. Rafa, não é que só eu como ouvi falar pra não dizer nem. Não tem nada dessa menina. Vai pra cá. Eles vão pra onde? E aí, bora, rapaz. Não, é o cara saindo da casa dele. Bora, rapaz. Hã? Esse títica tá vermelho. Vamos descer aqui, galera. Quando chegar lá embaixo, eu gravo mais pra você, viu? É o quê? Agora eu sou amigão, não sou não, rapaz? Bora, rapaz. É um susto, foi, rapaz? Galera, agora vamos ver se nós achamos um carro aqui para nós ir embora. Você acha não, tem que chamar. Chama, chama, chama. Vamos descendo de pé por enquanto, porra. Você acaba de tossar no negócio. Chama logo a pé por enquanto, porra. Vamos mandar de pé por enquanto, porra. Vamos mandar de pé por enquanto, porra. Não, não pode descer de pé não, rapaz. Descer de pé por enquanto, porra. Ei, vocês estão chamando mais atenção assim com esses rígitos. Você age normal, rapaz, igual a dois cidadão bom. Isso. Jesus disse em mim em paz, mas ainda estamos no pezinho aqui ainda. Galera, estamos finalizando o vídeo aqui. Vamos ganhar, vamos ganhar para lá. O que é que vocês não pedem nesse canal que eu não trago para vocês, viu? Estamos juntos, deixa o like. Os meninos ficaram com medo. Eu nunca te vi. Tu disse que é o machão, mas eu nunca te vi. Esse aqui é o machão. Meu amigo, mas ali é um lugar bom, é um lugar tranquilo. Tu não viu a tranquilidade? Tu não sentiu a tranquilidade, não? Graças a Deus que foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Tu gostou ou não? Hein? Gostou ou não? Gostei que não deu nada, mas né? Em casa, tá? Pede para a galera deixar o like aí. E pede. Efraim, dá as suas considerações final aí. Hã? Pede para a galera deixar o like aí. Tchau. Tchau, tchau.